Olá pessoal, nós chegando aqui com mais um vídeo para vocês, agora que o projeto já finalizado, quer dizer pessoal, finalizado em partes, né, porque tem muita coisinha que eu queria ajeitar nela ainda, mas o tempo da gente aqui é pouco, então não vai dar para ajeitar agora, mas o principal já ficou funcionando, ó, já fiz o teste com ela aqui, ó, peguei esse pedaço de carpete aqui, ó, não é aquele carpete grosso, é fino, mas eu dobrei ele aqui, ó, vamos contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro dobra, costurei as quatro dobra com ele, ó, para vocês verem, ó, vou chegar mais perto aqui, costurei as quatro dobra, ó, opa, caiu aqui, peraí, ó, o pedalzinho ficou aquele antigo mesmo, que eu não tinha outro para colocar no lugar, certo, e a adaptação foi essa aqui, ó, mas deixa eu acabar de mostrar para vocês aqui o paninho que eu costurei, depois eu mostro a parte do motor, ó, quatro dobra, então, né, esse foi um lado da costura, ó, a costura chega a afundar ali, ó, tanto que ela costura bem, ó, um lado é linha preta, tá vendo, ó, e o outro lado é linha rosa, tá vendo lá, bem fundinho ali, ó, da bobina nossa aqui é linha rosa, e aqui do carretel é linha preta, eu vou mostrar para vocês agora o projeto, e daqui a pouco eu vou estar costurando um pedaço do carpete pra vocês verem que o negócio aqui funciona mesmo, tanto aqui, a maquininha é essa aqui, pessoal, ó, é pretinha, né, maquininha pretinha, uma benção maquininha, quem tem essa maquininha aqui sabe o que eu estou falando, maquininha top, gente, ó, aqui foi a adaptação que eu fiz, não consegui fazer melhor, porque o tempo aqui está curto, pessoal, o meu período aqui de folga já acabou, tem que voltar a trabalhar, e, então, adaptei o motor, vocês viram lá no vídeo anterior, aqui está o motorzinho, e aí esse lado aqui eu não posso fechar ele, porque esse motorzinho precisa também de ar aqui para ventilar ele, né, então tem que entrar ar para ventilar, porque aqui já é a bobina dele, ó, né, que cria ali o campo magnético para fazer ele funcionar, então, o que eu achei melhor aqui, o suporte dele, até queria pedir aí, tem muitas pessoas, que, ô, João, por que você não fez assim, por que você não fez assado e tal, deixa uma dica para nós aí, deixa uma dica para nós aí, é, minhas coisas estão até ajeitadas ali para levar para a viagem, ó, as roupas já, né, está ajeitando as roupas, ajeitando as malas para levar para a viagem já, então, pessoal, o tempo aqui é curto demais, mas eu fiz esse projeto para mostrar para vocês, compartilhando para vocês aqui, e aí, se você tem uma ideia melhor, aqui eu fiz de PVC, esse suporte aqui, que no caso seria a proteção do motor, para a pessoa, quando for mexer com o volante da máquina, não relar aqui no motor, né, que esse motor não pode ficar relando nele, é, então, eu fiz de PVC, peguei um tubo PVC, é, aqueci ele com o soprador térmico, fiz a chapa dele, cortei, modelei e coloquei aqui, aqui, ó, né, então, ficou assim, razoavelmente, ficou bem protegido, né, ó, para vocês verem, aqui é esse lado de cá, lado de trás dela, né, aqui fiz um outro ajuste aqui, o carretel de linha, porque eu gosto muito de usar esses carretel de linha grande, ó, vendo aqui, eu fiz aqui, deixa eu pegar aqui, para vocês verem aqui, ergui ele aqui, ó, ó, aqui tem um carpete que nós vamos construir daqui a pouco, ó, aqui eu furei com a furadeira, coloquei um pedacinho de ferrinho aqui, e peguei o cabinho de vassoura, cortei, e ele também sai daqui se quiser, ó, se quiser tirar ele, se eu errosquei, ele sai, aí coloquei ele ali, só para o carretel ficar nessa posição aqui, ó, aí a linha vem, ela vem, conforme a máquina vai puxando, ela vai desenrolando aqui, então, para não ficar o carretel também jogado para lá e para cá, achei melhor fazer assim, né, ficou chique, funcionando perfeitamente. Bom, pessoal, agora estamos voltando aqui à proteção, aqui a polia do motorzinho, que vocês viram no vídeo anterior, né, ó, vendo, a correinha dela, é, vou mostrar mais aqui para vocês verem, ó, vendo, ficou assim, então, ó, deixa eu dar uma focada aí, se for focar ali, ó, olha como ficou, certo? Para aqui, para o que eu quero, ficou perfeito, ficou maravilha, né, não sei se vocês vão gostar aí, tal, mas, é, deixa nos comentários aí, e fala o que vocês acharam, João ficou bom, João ficou ruim, João ficou gambiarra, né, vê o que vocês acham aí, e me dê uma dica, o que eu poderia colocar, fazer melhor aqui esse suporte? Eu creio que melhor que PVC, acho que não tem outro material, né, poderia ser de fibra também, né, mas, não sei se tem outro material que poderia fazer essa proteção. Bom, mas, enfim, vou estar fazendo o teste para vocês verem aqui, costurando aqui o carpete, deixa eu só posicionar a câmera aqui, e já vou estar fazendo o vídeo para mostrar para vocês aqui ela costurando. Ela ficou 100% o funcionamento dela, ficou muito rápida, muito veloz, inclusive, eu tenho que trabalhar com ela e já ficar com a mão aqui, ó, para me frear aqui ela, porque, se não, ela atravessa o tecido de uma vez, ficou muito, muito rápida, muito veloz ela ficou. Deixa eu posicionar aqui, já volto já, pessoal. Bom, pessoal, vamos começar aqui, então, ó. Vendo? Eu puxei um zoom na máquina aqui, pessoal, e a melhor posição que eu encontrei foi essa aqui, porque o meu suporte, ele não, ele não cabe aqui onde está a máquina, ele tem que ficar meio longinho. Então, eu me ajeitei para poder fazer o vídeo para vocês aqui, né. Vamos puxar a linha aqui para trás. Ó, já vou começar a dobrar ele em dois aqui, tá? Então, acompanha aí para vocês verem, ó. Dobrando ele em dois, vamos ver se ela costura assim na boa. É, ó. Ó, a gente coloca, enfia a primeira linha, a agulha na linha do tecido, ó, virando com a mão. E agora, vamos ali, ó. Ó, já tive que frear ela aqui com a mão, porque ela vai muito ligeira demais, ó. Essa paradinha que ela der, eu estou freando ela aqui com a mão, tá? Porque se deixar ela passa o tecido direto, ó. Vou tentar ir meio devagar aqui para vocês acompanhar, ó. Ó. Eu tenho que ir pôr no pé no pedal e tirando, porque se eu ficar pisado direto no pedal, ela está igual ao overlock, ela vai de uma vez. Então, tem que ir meio aos poucos aqui, ó. Beleza? Ó. Dá para fazer um X aqui, então. É que a gente costurando, você acaba pegando o jeito dela, né? Pega o jeito, aí você costura um pouquinho, já tira o pé, já pega o ritmo dela aqui, né? Ó. Vamos ver como ficou aqui para mostrar para vocês. O que é o bom é fazer o vídeo e fazer e já mostrar já, né? Porque, é, geralmente, máquinas que não costuram não, não sei o que, né? Então, vamos ver aqui na real, né? Vamos fazer aqui na real para vocês verem, ó. Vendo aí, ó. Ó. O costureiro é que não ajuda muito, né? Mas, a máquina ficou chique, ó. Vou puxar bem pertinho aqui para vocês verem, ó. Ó. Aqui parece que ela pulou um ponto ali, né? Ou não, deixa eu ver. É, parece que ela pulou um ponto aqui, porque foi muito rápido. Mas, se for devagar, ó, o ponto dela está chique, ó. Vou mais devagar agora para ver se ela vai pular ponto. Aqui na preta não pulou, não. Ó, na linha preta não pulou. Né? Vou mais devagar, então. Mas, já vou, ó, já vou dobrar ele aqui, então, aqui em quatro dobra. Dobrar já na quatro dobra, para ver como é que vai ficar, né? Vamos dobrar ele aqui, ó. Ó. Já costurou as duas dobras, agora vamos dobrar mais duas. Quatro dobra. Aquele lá costurou, né? Vamos ver se aqui se ele vai costurar também, mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Certo? Eu aconselho sempre fazer isso aqui, ó, com a mão. Virar o volante com a mão, para a agulha dar, entrar pelo menos duas vezes no tecido. Ainda mais quando é grosso, assim, essa parte, né? Vamos ver agora aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver para cá agora. Aqui. Agora vamos fazer um X, né? Ela deu uma saídinha aqui. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Vai para cá. Vai para cá. Para cá agora. Esqueci de baixar o pezinho. Vamos ver se custou aqui na boa, né? Ó. Tá vendo a linha aqui, as duas linhas? A preta, ó. E a rosa. Tá aqui, ó. Vamos cortar aqui. Ó. Vamos ver aqui como foi. Ó. Tá vendo aqui? Costurou de boa, pessoal. Deixa eu olhar de pertinho aqui. Ó. Pensei que tinha pulado o ponto, mas não é. É o fim da costura aqui, ó. Eu finalizei aqui no meio, né? Aqui ela embolou aqui porque eu esqueci de baixar o pezinho aquela hora. Ó. Embolou um pouquinho porque eu esqueci de baixar o pezinho. Mas costurou de boa, gente. De boa, de boa, de boa. Claro que quando você for costurar, você vai costurar, não vai ficar fazendo esses testes que eu estou fazendo aqui, né? Então vamos dar mais uma passada aqui para ver. Vou passar mais uma vez desse lado vir aqui agora. Ó. Esqueci agora sem baixar o pezinho. Ó. Vamos lá, então. Ó. O primeiro é pegar o dedo aqui. Ficou muito ligeiro aqui. Ficou muito rápido a maquinona. Ó. Vendo aqui, ó. Não quebrou a linha, ó. Ó. Puxando as linhas ali, ó. Vendo, ó. Ó. A preta. Pegar a preta aqui para a preta e a rosa. Ó. Beleza? Cortar aqui agora a linha. Então, pessoal. Isso aí que eu queria mostrar para vocês. Ó. É o que eu falei. O que não ajuda é o costureiro, né? Não sei costurar muito bem não, mas... Só para fazer demonstração mesmo aqui para vocês, ó. Ó. Por ser quatro dobras aqui no carpete, eu acredito que ficou muito top. Bom, pessoal. Então, para finalizar aqui, então. Eu sei que ficou meio longo o vídeo, mas para a gente mostrar as coisas assim, demora um pouquinho, né? Peguei um pano aqui agora aleatório. Um pano até de uma camiseta. Vou fazer um... Nossa costura aqui para vocês verem aqui. Não faz diferença de costurar no carpete e no pano, né? Ó. Dá uma... Vamos ver se vai dar uns pontos legais aqui. Ó. É o que eu falei. O costureiro não ajuda muito, né? Mas... Desculpa releir aqui na câmera. É... Só para fazer uns testes aqui, só para vocês verem. Né? Vamos puxar para cá agora. Ó. Mas, às vezes, esqueci de baixar para ver. Vamos ver aqui. Vamos virar para cá agora. Ó. Vamos ver como ficou aqui, ó. Os pontos dela. Ó. Esse pano aqui é um... É um... Poliéster. Ó. Vê se dá para ver aqui. O poliéster, ele... A agulha grossa, ele repuxa um pouquinho. Ó. Vendo aí. Vamos ver o outro lado. Para o poliéster, ele tem que ser a agulha um pouquinho mais fina. Agulha... Agulha 14. Eu estou com a agulha 18 aqui. Né? 18 para costurar a coisa grossa mesmo, né? O tecido mais grosso, o carpete, o couro. Né? Menos pontos. Que da hora que estão os pontinhos. Ó. Preto aqui, ó. Vou focar aqui. Ó. Então, gente. Ficou chique, né? É claro que para pano mais fino, teria que mudar a agulha, teria que fazer outra regulagem na máquina. Mas para... O carpete, ele ficou chique, né? Deixa eu... Então, beleza, pessoal. Vou ficando por aqui. Só para mostrar para vocês mesmo aí que ficou chique aí a costura, o ponto, né? É... Para o pano mais fino, lógico, tem que dar uma regulada na máquina. Trocar a agulha, né? Colocar a agulha mais fina também. Mas tá aí. Funcionou a maquinona e o importante para nós é isso aí. É... Fazer o projeto, testar, ver se aprova. Então, aprovou. Se você tem uma máquina dessa, uma pretinha, é... E quer fazer adaptação, colocar o motor de tanquinho ou qualquer outro motor que você tiver aí, vai fundo. Pode fazer que fica show de bola. Beleza? Fica top mesmo. Até mais, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like para nós abençoados. Compartilhar e se inscrever no canal. Até mais.